Numa distribuição, Totei, o último conflito, versão brasileira álava. Já está! Finalmente, Jiraya. Pode vencer as espadas Satã que veio no universo na capa espacial há 2.300 anos. Mas tudo é isso. Ela também é uma espada do universo igual a espada olímpica. Não vou deixar que me vença. Vou vencer! A minha modição é ser de sangue e transborda a minha espada. Ela deseja muito matar você. Pode muito bem prender a sua espada. Jamais a vencerá. Está entendendo, Jiraya? Prepare-se! Venha! Suspense o bagulho! Jiraya! Vai, seu fundão! Vai primeiro! Jiraya! Jiraya! Você da força do es Separta, Jirmã! Puxa! Fala! Não há como vencer o mesmo que lute bravamente. Pensando assim, Torra parte para uma nova técnica adquirida no seu treinamento, que consiste em vendar os olhos e os ouvidos, captando assim a energia pelo corpo todo. É uma técnica arriscada, porém, o seu último recurso. Atenção! 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 Atenção!